O Perguntas Frequentes de hoje é bem específico para quem tem ou para quem pretende comprar uma lixadeira rotorbital da Bosch, a Jack 125 1AE. E a pergunta vem não só do Ronei, mas como de diversas outras pessoas. E a dúvida é se é normal o prato parar de girar em baixas velocidades. Sim, é normal. Isso acontece porque quando você diminui a velocidade, você também está diminuindo a potência. Então ela acaba dando um melhor acabamento porque ela vai funcionar praticamente como se fosse uma orbital. Você baixa a velocidade. Com isso, o que vai acontecer? Esse prato vai ter uma menor potência. Então ele começa apenas, a lixadeira apenas a vibrar. Quando você quer fazer um acabamento mais fino, você deixa nessa velocidade mais baixa. E aí você tem um lixamento praticamente como uma orbital. Então o acabamento passa a ser mais fino, porém mais lento. Se você aumenta a velocidade, você também aumenta a potência, nesse caso. E aí ela passa a girar frequentemente. Com isso você tem uma maior agressividade, um acabamento não tão fino, mas você tem mais rendimento de produção. Então aqui só para concluir, sim, é normal esse prato parar de lixar. Tá certo, Ronei? Tá certo, pessoal? É isso. Deixa eu aqui meu abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.